Ele tem muito disso que a gente está falando, até vou mudar um pouquinho o roteiro, porque Ana, olha só, para combater, por exemplo, a diminuição e o envelhecimento da população, várias cidades, principalmente europeias, elas estão usando algumas estratégias para atrair novos residentes, viu? Eles oferecem, por exemplo, pagamentos para quem quiser morar nessas cidades. Claro que existem uma série de regras para participar desses programas, mas é preciso dizer que a ideia é bastante atraente. Tatiana participou de um processo seletivo e foi escolhida para trabalhar em uma empresa em Portugal. Toda a mudança foi feita em 45 dias, mas deu certo. Inclusive, essa semana que passou, fez seis anos que eu estou aqui em Portugal e nessa empresa que me chamou para vir. E foi a melhor decisão que eu tomei. Eu adoro morar aqui. Sou muito feliz aqui. Na hora de mudar de país, algumas preocupações passam pela cabeça das pessoas. Uma das principais é a questão financeira. Mas você sabia que tem países da Europa, por exemplo, que estão oferecendo dinheiro para as pessoas se mudarem? Um desses países é a Irlanda, que oferece até 84 mil euros para quem aceitar se mudar para uma das ilhas remotas do país. Espanha, Itália, Suíça e Grécia oferecem até 55 mil euros para quem estiver disposto a morar em cidades menos populosas. Interessante para as pessoas que têm interesse de morar fora, né? Ter novas experiências. Eu acho uma ideia bem bacana. Ainda mais recebendo para isso, né? Acho bem legal. Teria coragem de fazer uma coisa assim? Não. Hoje não. Talvez se eu fosse solteira, não tivesse filha, talvez iria, mas hoje não. Eu acho bem interessante. Inclusive, eu sempre estou olhando isso. Não só países da Europa, mas de outros lugares também. Então, às vezes, teria coragem de se mudar? Estou me planejando para! A mim não interessa. Não teria coragem, então, de mudar tanto assim de vida? Não, porque eu gosto do meu país e a minha família toda aqui, né? Então, eu não teria esse interesse. Mas eu acho que para um jovem, talvez, seria interessante, né? Para quem pensa em se mudar, Tatiana dá algumas dicas. A principal delas é entender que não é um processo fácil e que é preciso tempo para se adaptar. Se você estiver disposto a enfrentar os desafios e não levar isso como empecilhos, mas levar isso como desafios que você vai ultrapassar, vale muito a pena. Eu gosto muito de morar aqui, faria de novo. A manchete chama muita atenção, né? Bastante. Irlanda paga 400 e não sei quantos mil para que você vá morar lá, mas tem as regras de você comprar um terreno, se manter, solidificar a tua vida lá para daí começar a receber os benefícios. Já traiu a proposta? Ah, na hora que eu li, eu falei, pô, só ir morar lá? Mas só que na hora que você vai lendo as letras miúdas, aí vem as consequências, né? Com certeza, mas ainda assim tem aquela questão do desconhecido que vai atraindo a gente. Por que será, né, doutora? Vamos aproveitar a Lígia, a guerra que está aqui com a gente para trazer ela para esse assunto também, né? Porque viajar é um desconhecido. É um desconhecido. E eu digo que nós vamos nos conhecendo e nos autoconhecendo pelos nossos desconhecidos. Nós somos estrangeiros nas nossas próprias terras. Quem nunca pensou, nossa, nunca imaginei que eu seria capaz de falar isso, nunca imaginei que eu teria essa atitude corajosa, nunca imaginei que eu seria capaz de sair daquele trabalho ou terminar aquela relação, estou me jogando no novo. Então, a apatia também é algo ruim, a falta de curiosidade. Falta de vontade, né? Falta de vontade, a falta de interesse. Então, tem esse lado ruim de não haver nenhum tipo de curiosidade dentro de alguém. O olho não brilha. Coisa mais chata do que você estar conversando com alguém que não tem interesse por nada, que isso fica... Até para fazer relação, acho que com um trabalho, às vezes, né? A pessoa que está acomodada há muito tempo, no emprego, já não tem mais aquele gás todo, às vezes, tem uma vontadezinha de... tem esse olhar curioso, mas não tem a coragem, muitas vezes, de fazer essa troca, né? É, super. E é importante, claro, nós avaliarmos se não tem uma depressão, se não tem um pano de fundo nisso tudo. Mas, tirando essas questões mais psicológicas, eu digo que a curiosidade, ela move a alma, né? Ela move o mundo. Você percebe, assim, que a pessoa carismática, por exemplo, quando você tenta explicar a palavra carisma, o sentimento, é aquela pessoa que envolve quem está perto porque ela tem interesse no outro. Você quer ser uma pessoa interessante, seja uma pessoa interessada. Eu sempre falo isso, né? Porque se você não tem esse olhinho brilhando para alguma coisa nova, você muitas vezes se torna vítima da própria história, começa a ficar desmotivada, aí nada acontece, nada muda, né? Inclusive, a nossa entrevista foi motivada por isso, né? Por que o desconhecido gera tanto interesse? E é por isso que a gente hoje trouxe a Lígia Guerra para conversar com a gente aqui. Lígia, a gente só tem a agradecer ver a sua contribuição, a sua participação hoje aqui no nosso RN Dia. E é bom a gente descobrir que, às vezes, ser curioso demais... Pode dar ruim. Mas também pode dar bom. É isso, né? É isso, gente. Eu estava super curiosa para conhecer o estúdio. Olha, que lindo. Vocês são uma dupla maravilhosa. Que delícia estar aqui. Que privilégio de começar a semana com assuntos tão gostosos. Valeu, então. Até a próxima, viu, Lígia? Sempre bem-vinda. Obrigada. Ótima semana a todos.